Obrigado Patrícia Eu agradeço muito Obrigado Negro Pessoal, isso aqui é uma Umas pessoas que eu considero bastante Porque é lá da Terninha Pertinho de Alagoas, da onde? Sim, Olinda Olinda, Pernambuco Terra do Carnaval Eita, é bom demais Prazer em conhecê-la Patrícia Igualmente, obrigada Deixa eu tirar um selfie aqui Já nasci sorrindo Valeu, tchau Um abraço, até quatro, feliz que Deus quiser Tchau, obrigada É, dois beijinhos É, aqui é um, né? É, um abraço, né? Dois Falou Um grande abraço Grande abraço Meu Deus do céu, que voz top esse homem tem Tchau Valeu, vai escutando aí Vou mandar tudo Pega meu zap com ele Com solos de guitarra e a batera No ritmo de Deus Teclados com trabalho Com as mãos e coração